E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos lá com os nossos vídeos de atualização em direito administrativo. Você já sabe, a ideia desses vídeos aqui é, sempre que tivermos alguma novidade jurisprudencial ou legal, trazermos aqui para você se manter constantemente atualizado com os temas importantes do direito administrativo. Às vezes, nós trazemos aqui temas bem difíceis. Às vezes, alguns são mais fáceis. O de hoje, eu considero mais fácil. Acho que você vai concordar comigo quando chegar na parte final do vídeo. Mas o fato de ser fácil não quer dizer que é importante. Vamos lá. O que nós vamos analisar hoje é a necessidade de autorização legislativa para alienação de empresas subsidiárias. A ideia aqui é a seguinte. Nós temos as empresas estatais, nas quais existem as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Essas empresas estatais, elas podem ter empresas filhotes delas, que são justamente as subsidiárias. São empresas controladas pelas estatais. Empresas privadas puras também têm subsidiárias. Mas esse é um assunto lá para o direito empresarial. Não tem nada a ver com a gente aqui em administrativo. Aqui em administrativo, nós só analisamos as subsidiárias das empresas estatais. Vamos chegar lá. Então, se você estuda direito administrativo pelo manual de direito administrativo, de minha autoria na coleção Manuais de Zero Direito, do Márcio André, esse assunto está no capítulo 5. E aí, como atualização, eu abro um tópico novo para deixar ele bem destacado lá, que é o tópico 6.1.2, que é criação e extinção de subsidiárias. É isso que nós estamos atualizando aqui nesse vídeo de hoje, tá? Lembrando que todos esses vídeos, esse conteúdo, será disponibilizado por escrito em um relatório periódico de atualização em direito administrativo, tá? Chegaremos lá, que ainda não fechamos uma quantidade de atualizações suficientes para dar um relatório legal, mas chegaremos lá. Então, como não é exigida lei específica para criar a empresa subsidiária, também não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário. Essa é a frase que sintetiza o julgado do STF em 21 de maio de 2021. Mas, para chegarmos aqui com um entendimento mais claro, vamos começar do começo e vamos fazer aqui a rota para você acompanhar esse raciocínio do Supremo. Olha só, o primeiro aspecto é o seguinte, empresas estatais é um gênero, tá? Desse gênero, nós temos duas que são as mais famosas, aquelas que todo mundo estuda. São as empresas públicas, que são justamente as estatais, que têm 100% do seu controle acionário na mão do poder público, e as sociedades de economia mista, que têm apenas a maioria do seu capital social com direito a voto nas mãos do poder público, mas também pode ter capital, desde que minoritário, privado, tá? Então, exemplo de sociedade de economia mista, todas essas estatais que você compra ações na Bolsa, tá? Quando você compra uma ação na Bolsa, quer dizer que você está colocando seu capital privado na empresa. Então, só pode ser sociedade de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil e empresa pública. Justamente as estatais que têm capital fechado, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Só que essas mesmas empresas públicas, sociedade de economia mista, podem ter também empresas subsidiárias, que são por elas controladas. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem o BB Seguros. BB Seguros é a empresa subsidiária do Banco do Brasil que fornece seguros. Se você é acionista do Banco do Brasil e contratou algum seguro, você pode até achar que contratou com o Banco do Brasil, mas você não contratou com o Banco do Brasil. Você contratou com a BB Seguros, que é justamente uma empresa subsidiária. Além disso, tem um quarto tipo bem pouco comentado, que só vai cair em provas mais avançadas, mas é legal você conhecer, claro, que são as empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, mas que não são empresas públicas ou sociedade de economia mista. Por quê? Porque para ser uma empresa pública ou sociedade de economia mista, deve haver previsão legal. E aí você lembra, a autarquia é criada diretamente pela lei. As empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, não são criadas pela lei. Elas são autorizadas pela lei, ok? Da mesma forma, as subsidiárias também são autorizadas pela lei. Veremos os detalhes dessa organização aqui nesse vídeo ainda, dessa autorização. Porém, essas outras empresas controladas, não. Não tem previsão legal para elas, por isso que elas não se encaixam em um desses tipos. Mas ainda assim, elas estão sendo controladas pelo poder público, direto ou diretamente. Por isso, temos uma classificação própria só para elas aqui, ok? Mas não é o nosso ponto hoje. Tudo isso aqui é só para você se situar no assunto. O que importa para a gente é especificamente as subsidiárias. E aí vamos ver o conceito. Olha só. Subsidiária é uma empresa controlada pela empresa estatal, empresa pública ou sociedade de economia mista, que é criada para atuar em ramos específicos e tem a maior parte do capital social em propriedade da empresa criadora, tá? Essa é uma característica central aqui, então. A maior parte do capital social está nas mãos da empresa criadora, por isso que ela é uma subsidiária. Perfeito. E aí, olha o que diz a Constituição Federal, artigo 37, inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, olha só. A Constituição fala que precisa de autorização legislativa para criarmos empresas subsidiárias. Ok. Essa é a redação expressa da Constituição. Peço a você que faça um esforço para memorizar as palavras exatas usadas pelo constituinte, porque se caírem essas palavras exatas na prova, é claro que está certo, ok? Então, olha só. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária. Veja que o constituinte não falou que depende de autorização em lei específica. Ele não disse isso. Ele só disse que precisa de autorização legislativa. O que a doutrina e o STF interpretaram pode ser uma autorização legislativa genérica. Genérica onde? Na própria lei que autorizou a criação da empresa estatal. Então, olha só. Temos o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma lei que autoriza a criação do Banco do Brasil. Ok. Essa lei que autoriza a criação do Banco do Brasil pode vir um artigo lá falando, olha, fica a administração do Banco do Brasil autorizada a criar empresas subsidiárias. Ponto. Uma autorização genérica, sim. O STF entende que já é o bastante, tá? Então, essa autorização legislativa, quando você vê o em cada caso, pode parecer que, opa, então nós vamos precisar de uma lei para cada subsidiária criada. Não é isso, tá? Esse em cada caso, quer dizer que cada empresa pública tem que ter sua própria autorização para criar subsidiárias. E essa autorização pode vir, inclusive, na própria lei que autorizou a criação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Ok? Esse é o entendimento do STF. Olha só. É desnecessária a autorização legislativa expressa para a criação de subsidiárias quando houver autorização legislativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista e, nesta, constar permissão genérica da possibilidade de criação de subsidiárias. Assim, não se exige lei específica para autorizar a criação de subsidiária. Então, se o seu concurso falar é necessária a autorização legal para a criação de empresa subsidiária, você marca verdadeiro. Se falar é necessária a autorização legal mediante lei específica para a criação de subsidiária, aí você marca falso. Ok? Combinado? Beleza. Agora, nós vimos aqui a questão da criação da empresa subsidiária. Perfeito. E para extingui-la? Melhor ainda. E para vendê-la? Pensa. Tem lá o Banco do Brasil. O Banco do Brasil olha para o BB Seguros e fala, quer saber? Estou a fim de vender o BB Seguros. Não estou administrando bem essa empresa. Enfim, por uma questão qualquer, quero vender, quero alienar essa subsidiária. Precisa de lei? Olha só. Na mesma DPF, o Supremo definiu o quê? Por força do princípio do paralelismo das formas, como não é exigida lei específica para criar a subsidiária, também não é necessária lei específica para alienar o seu controle acionário. Então, da mesma forma que não precisa de lei específica para criar a subsidiária, também não precisa de lei específica para alienar o seu controle. Em outras palavras, para vender. E, mais interessante ainda, não está nessa parte do julgado. Também não precisa de licitação para vender a subsidiária. Precisa ter algum mecanismo que preserve os princípios administrativos constitucionais, especialmente ali do capte do artigo 37. Então, tem que ser preservada a impessoalidade, a moralidade, a eficiência, mas não precisa ser uma licitação. Por exemplo, pode ser vendido em pregões da Bolsa de Valores. Pregões não no sentido técnico, lá da lei 10.520, mas no sentido da Bolsa de Valores. Pode ser vendida ações na Bolsa de Valores até que o controle acionário passe para a iniciativa privada. É possível. Não precisa ter licitação para alienação do controle acionário de uma empresa subsidiária. Ok? Essa DPF aqui, ela é 794. Ela é importante porque ela consolidou esse entendimento que antes o Supremo tinha algumas ações isoladas, algumas liminares. Agora sim, nós temos uma ação de controle concentrado reafirmando esse entendimento. Mas até para provar que o entendimento não é absolutamente novo, olha só uma questão aqui para procurador do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em 2019, questão CESP. Olha o que ela já falava. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, Sociedade de Economia Mista Estadual, valendo-se de permissão genérica constante do ato normativo que autorizou sua criação, instituiu uma empresa subsidiária integral com o objetivo de desenvolver pesquisas para melhorar o abastecimento de água no Estado. Então falou aqui, nós temos uma empresa que é uma sociedade de economia mista e ela tem uma previsão legal genérica, que ela criou uma subsidiária. Ok. Continuando, a mesma questão. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, caso deseje alienar o controle acionário da subsidiária integral, o Estado de Rondônia não precisará obter autorização legislativa, podendo realizar alienação sem licitação, desde que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. Se você não conhece esses precedentes do Supremo, você tende a marcar falso, porque fala, peraí, a gente está alienando o patrimônio público sem licitação e sem autorização específica em lei? Mas é correto. É exatamente isso que o Supremo entende. Por isso, lá em 2019 já foi marcada como correta essa assertiva e se cair hoje na sua prova, você marca correto também. Beleza? Espero que essa atualização aqui tenha sido muito útil para você. É isso aí. E vamos juntos.